14. Aqueles que derem causa a perda de extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário estarão sujeitos à tomada de conta especial, que deve ser instaurada de imediato pela autoridade administrativa competente, sobre pena de responsabilidade solidária, desde que os fatos já tenham sido devidamente apurados, os responsáveis identificados e o dano perfeitamente quantificado. Essa questão 14 aqui fala justamente da instauração de tomada de conta especial. A primeira parte fala assim, aqueles que derem causa a perda de extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário estão sujeitos à tomada de conta especial. Correta. Essa é a primeira parte que está correta, tá? Aí a segunda parte, por que está correta? É o que está escrito na própria Constituição, no artigo 71, inciso 2, na parte final. Qualquer pessoa que cause prejuízo ao erário pode responder por meio de tomada de conta especial, mesmo que não seja agente público. Aí a segunda parte, que deve ser instaurada de imediato, correto, pela autoridade administrativa competente, também correto, também, sob pena de ressuntar de solidariedade, também correto. O artigo 8º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União fala exatamente isso aí. E daí vem a parte final. Desde que os fatos já tenham sido devidamente apurados, os responsáveis identificados e o dano perfeitamente quantificado. Essa parte aí está errada. Por que? Porque a tomada de contas especial, ela serve justamente para identificar os responsáveis, apurar o dano e verificar o que ocorreu de fato. A tomada de contas não é para condenar exatamente. Ela abre as contas para serem julgadas. Mas, uma vez abertas, pode ser considerado legais. Pode dizer que não houve nenhuma irregularidade. Então, não é pré-requisito para a abertura de tomada de contas especial que os fatos já tenham sido devidamente apurados. Porque a tomada de contas especial é justamente para apurar os fatos. Não é necessário para a abertura de tomada de contas especial que os responsáveis tenham sido identificados. Porque um dos objetivos é justamente identificar os responsáveis. E também não é necessário que o dano seja perfeitamente quantificado. Porque na tomada de contas especial você vai quantificar o dano. E daí você vai chamar o gestor que tem a possibilidade de ser o culpado, entre aspas, dessa despesa. E vai chamar e vai ter que se explicar. Então, a tomada de contas é a abertura, a instauração de um processo para verificar quem cometeu a irregularidade, a extensão dessa irregularidade e quanto que essa irregularidade custou para ser cobrado a gente. Então, a frase até a parte dali da sob pena de responsabilidade solidária está correta. A partir dali, ela vem com essa frase. Desde que ela torna a frase errada. Então, 14 está errada. A jurisdição do TCDF abrange os representantes do UDF ou do Poder Público na Assembleia Geral das Empresas Estatais e Sociedades Anônimas de cujo capital UDF ou Poder Público participem solidariamente com os membros do Conselho Fiscal e da Administração pela prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade à custa das respectivas sociedades. Eu acredito que esse assunto aqui esteja tratado na Constituição do Distrito Federal. No caso, lei orgânica do Distrito Federal, porque o Distrito Federal não tem Constituição. Deve tratar lá. Mas, assim, por simetria, a gente poderia analisar essa questão aqui. A jurisdição do TCDF abrange os representantes do UDF ou do Poder Público na Assembleia Geral das Empresas Estatais. Correto. Por quê? Porque se os representantes do UDF estão na qualidade de gerir recursos distritais, é lógico que eles vão ter o quê? Vão ter que prestar contas ao respectivo Tribunal de Contas. E daí ele continua. E Sociedades Anônimas de cujo capital UDF ou Poder Público participem? Também está correto. É simetria com o Tribunal de Contas da União. Se existe uma sociedade anônima federal, Banco do Brasil, por exemplo, Petrobras, porque a União participa, o Tribunal de Contas da União julga as contas desses administradores. E vem continuando. Solidariamente com os membros do Conselho Fiscal e da Administração, pela prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade a custo das respectivas sociedades. Ou seja, solidariamente com aqueles que praticaram atos, vamos dizer assim, que causam prejuízos ao poder público distrital. Então, o conjunto da obra aqui da questão 15 está correto, né? Eu não sei exatamente se essa frase aqui está correta, se ela está na lei orgânica do Distrito Federal. Mas, juridicamente, ela está correta por simetria com o plano federal. Questão 16. A decisão do TCDF que condenar determinado gestor a restar-se o horário em razão de despesas não autorizando a lei orçamentária terá eficácia de título executivo. A Constituição fala, e a gente já comentou aqui em aula, o artigo 71, parágrafo primeiro, se eu não me engano, que as decisões do Tribunal de Contas que imputem débito ou multa têm eficácia de título executivo extrajudicial. Ou seja, você pode pegar aquela decisão e pode entrar diretamente na fase de execução no processo judicial. Você não precisa passar por uma fase de conhecimento. A AGU vai lá pegar o extrato da decisão e vai entrar para cobrar desse gestor diretamente na fase de execução. Então, a decisão 16 está correta. Se o TCDF condenar determinado gestor a restar-se o horário é justamente aquele caso de que as decisões do Tribunal de Contas que imputem débito ou multa têm eficácia de título executivo extrajudicial. É justamente aquele caso. Então, 16 está correto. A prova seguinte é para o Procurador do Ministério Público junto do Tribunal de Contas do Distrito Federal com curso realizado pelo SESC em 2002. Ele fala o seguinte Compete ao TCDF. 17. Julgar as contas do Governador do DF. Está errado, né? A quem cabe julgar as contas do Governador do DF? A Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ao Tribunal de Contas do DF cabe apenas o quê? Apreciar as contas e sobre elas demitir o parecer prévio. 18. Compete ao TCDF examinar a legalidade para fins de registro dos atos de admissão de comissionados do DF. Errado também, né? Por quê? Porque nos casos em que o Tribunal de Contas tem que apreciar a contratação para fins de registro são quais? Nomeação para cargo efetivo ou para cargo temporário. No cargo comissionado, o Tribunal de Contas não precisa analisar para fins de registro. Está lá no artigo 71, inciso 3. 19. Compete ao TCDF realizar auditorias aprovadas pelo próprio Tribunal ou pela Câmara Legislativa do DF. Nós vimos em aulas anteriores que quem tem competência para realizar e propor fiscalização ao Tribunal é o próprio Tribunal, a Câmara dos Deputados, o Centro Federal, ou comissão técnica ou de inquérito, comissão parlamentar. Então, compete ao TCDF realizar auditorias aprovadas pelo próprio Tribunal, correto, o próprio Tribunal tem competência para propor as auditorias ou pelo Poder Legislativo ou cálculo, a Câmara Legislativa do DF, também está correto por simetria com o Plano Federal. Compete ao TCDF, 20. examinar os atos de gestão de administradores do DF não apenas sobre a ótica da legalidade, mas igualmente quanto à sua economicidade. O artigo 70, se eu não me engano, lá fala que o Tribunal de Contas, no caso, o Racional, com apoio ao Tribunal de Contas, vai realizar o que? Análise dos atos, né? Sobre alguns aspectos. Ele fala legalidade, legitimidade e economicidade. Então, quando você analisa a gestão, você não vê só a legalidade, mas você vê também o quê? A legitimidade daquele ato e a economicidade daquele ato. Se aquele ato está de acordo, não só de acordo com a lei, mas se ele é legítimo e se ele é econômico. Por exemplo, no caso de construção de uma ponte, né? Você vai ver do aspecto legal o quê? Se a licitação foi feita da moda correta, se não houve restrição à competição, se havia recursos instrumentários, o que mais? Se as empresas eram idôneas e por aí vai. Isso é o quê? Legalidade. Mas, legitimidade, que seria a construção daquela obra ali atende ao interesse público, né? Pode ser que a obra tenha sido construída de forma legal, ou seja, atendendo ao que determina a lei, mas ela não atende a interesse público, seja construído dentro de uma fazenda de uma pessoa, um prefeito, por exemplo, para atender lá a finalidades particulares, por exemplo. Então, isso aí não é uma despesa de bolsa de legal, não é legítimo. E econômico? O quê? Se o custo daquela obra está compatível com o valor de mercado. Ela pode ser legal, pode ser legítima, mas pode estar, por exemplo, com sobrepreço ou superfaturado. Existe uma diferença entre sobrepreço e superfaturamento. Sobrepreço é quando você identifica o preço acima do valor de mercado antes da sua execução. E superfaturamento é quando você detecta já depois que foi pago. Então, essa 20 aí está correta. Examinar os atos de gestão de administradores do DF não apenas sobre a ótica da legalidade, mas igualmente quanto a sua economicidade. 21. Julgar contas de organizações sociais do DF que tenham recebido recursos em decorrência de contratos de gestão celebrados com o Distrito Federal. se essas organizações sociais que não pertencem à administração receberem recursos públicos em razão de contrato de gestão eles vão ter o que? Que prestar contas. E nessa pressão de contas pode eventualmente o Tribunal de Contas julgar se houver o que? Identificação de algum desvio, prejuízo, e por aí vai. Então está correto. Julgue os itens que se seguem considerando a jurisprudência do STF acerca da atuação e da competência do Tribunal de Contas. 22. Considere a seguinte situação hipotética. Em decorrente de inspeção inspeção como já falei em aula anterior é uma mini auditoria é uma auditoria com uma finalidade específica. Auditoria é uma coisa bem ampla. Você vai lá analisar um conjunto da obra ou o órgão como um todo. Em inspeção você vai ver um contrato alguma coisa específica. Então considere a seguinte situação hipotética. Em decorrente de inspeção o TSDF constatou que uma entidade do DF celebrou o contrato sem licitação em hipótese não autorizada pela lei de licitações. Constatou-se também que o contrato ainda se encontrava em execução. diante dessa situação somente depois de ouvido contratado o tribunal poderá determinar que a entidade anule o contrato. Essa questão aqui ela é uma questão vamos dizer assim bem polêmica tá a situação é a situação seguinte tem-se um contrato em execução tem-se um contrato em execução só que foi detectado uma uma regularidade de um contrato e ele está falando o seguinte que o contrato foi feito sem licitação em hipótese não autorizada pela licitação fala que somente depois de ouvido o contratado o tribunal poderá determinar a entidade que anule o contrato. o tribunal de contas da União tem jurisprudência no sentido de que não é necessário ouvir o contratado em caso de uma despesa ilegal irregular flagrante que você tem que acessar você faz através de uma medida cautelar para evitar o que? para evitar que novos gastos sejam efetuados né então o que acontece no caso de ilegalidade de despesa você pode fazer essa essa vamos dizer assim essa suspensão dos recursos de forma imediata não precisa ouvir o contratado mas para não lá o contrato para não lá o contrato é necessário de fato que você ouça o contratado em razão do princípio da ampla defesa do contraditório certo? nesse nesse caso existe just prudência no tribunal de que é necessário ouvir o contratado com a finalidade de determinar a anulação do contrato do contrato do contrato do contrato do contrato